A Petrobras anunciou ontem, quinta-feira, a redução no preço do óleo diesel. Em compensação, a gasolina deve ter a primeira alta nas bombas desde o final de agosto. Confira na reportagem. A Petrobras reduziu o preço do óleo diesel nas refinarias para as distribuidoras. A redução de R$ 0,27 começa a ser válido a partir desta sexta-feira, 8 de dezembro. Desde maio deste ano, a estatal não segue mais a política de paridade internacional, a PPI, que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. Em nota, a Petrobras explicou que esse ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023. Em substituição, a política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua especificação. Segundo a petroleira, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 15,8% no ano, e o equivalente a R$ 0,71. E essa redução já começa a ser válida nesta sexta-feira, 8 de dezembro. Nas bombas de Mato Grosso do Sul, o impacto deve ser de R$ 0,22 no litro do óleo diesel. Em contrapartida, há aumento, o reajuste, no etanol e também na gasolina. De acordo com o levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, entre 26 de novembro a 2 de dezembro deste ano, o preço comercializado, tanto do etanol quanto da gasolina em Três Lagos, eram. O etanol foram sete postos pesquisados, onde o valor do litro ficou assim. O preço médio, em R$ 3,47. O menor preço praticado foi de R$ 3,39. E o maior preço comercializado era de R$ 3,59 o litro do etanol. A gasolina comum, nos mesmos sete postos, os valores também apresentaram diferença. O preço médio do litro da gasolina neste período foi de R$ 5,61. O menor preço praticado foi de R$ 5,49. E o litro da gasolina mais cara foi de R$ 5,89. Já a gasolina aditivada, a diferença foi de R$ 0,10. O preço médio do litro da gasolina aditivada, em Três Lagos, foi de R$ 5,93. O menor preço foi de R$ 5,89. E a mais cara, de R$ 5,98. Esse reajuste se dá em meio a uma pressão de setores do presidente da República para um corte nos preços. Para o metalúrgico Henrique Cosme da Silva, o preço do combustível em Três Lagos ainda é caro. E rodar em busca de pagar o mais barato não é vantajoso. Rapaz, eu acho que aumentou demais, né cara? Aumentou demais. A gente que trabalha todo dia, consome combustível todo dia. E assim, a diferença de preço, né? Tem posto que você vai e tem diferença de R$ 10 a R$ 15 centavos de um posto pelo outro, né? Só que, não sei se pela distância compensa você fazer, mas se baixar é melhor. Ainda de acordo com a estatal, para a gasolina, a Petrobras afirma que manterá seus preços de venda às distribuidoras estáveis. Mas especialistas afirmam, sobretudo, por causa dos movimentos do cenário externo, como restrições na oferta do petróleo e o aumento da demanda, a gasolina e o etanol devem sofrer reajuste neste final de ano. E claro que ninguém quer um aumento às vésperas do Natal. Cara, se aumentar, tipo, eu trabalho por conta, aí a gente tem que aumentar também. Então vai um repassando para o outro, né? Aí acontece que o consumidor final é o que paga mais, né? Aí é o que paga mais, aí fica ruim, né? Não, não é boa não. É muito caro. E para quem depende do carro para trabalhar, gasta quase todo o salário com gasolina. Esse reajuste vem em péssima hora. Não está dando conta não, né? Quase que o salário da gente fica no petróleo, né? E eu moro do outro lado do Rio, no estado de São Paulo, venho trabalhar todo dia. Eu gasto mais da metade do meu salário com gasolina, de gasolina. E quando esse reajuste vai pesar ainda mais? Vai pesar se subir e nós está ferrado, viu? Aí está ferrado. E aí E aí E aí E aí